Obviamente que quando ganha não está tudo muito certo, quando perde também não está tudo errado, isso faz parte do futebol. Na sua ótica, o que você analisou que não deu certo para o Botafogo que teve praticamente o jogo inteiro conseguir pelo menos um empate hoje diante da equipe do Vila Nova? O que definiu o resultado foi da maneira que tomamos o gol, muito rápido, talvez o mais rápido da série B do momento, ou da maneira que foi o pionente, o pessoal sentiu, é normal, porque se foi ou não foi, não cabe a gente ficar jogando agora, não temos esse conhecimento ainda, mas o gol atrapalhou, pelo menos o nosso começo, para marcar pressão, ter um pouco de posse de bola, paciência, foi treinado isso, mas quando tomou o gol, realmente nós começamos querer ir até meio desorganizado, arriscando um pouco mais, tentando fazer o gol, e o primeiro tempo nós fomos abaixo do que nós queríamos, porque tomamos o gol, cada normal o atleta sentiu o mesmo, não que se abateu, ou deixou de lutar, mas não foi aquele Botafogo que já teve, esperava o primeiro tempo, não lembrei do intervalo que eu pedi para eles cobrerem, através de palavras, para que eles voltassem com mais segurança, tranquilidade e mais empenho, porque o Vila Nova estava ganhando a primeira e segunda bola, após o gol foi muito disposto até o campo, marcando muito forte, nós entramos muito fácil pela forte marcação do Vila Nova, e perdemos um jogo onde nos vejo bastante triste, da maneira que foi. Cavalo, boa noite, vou acertar aqui, além da questão do pênalti, dois minutos do Vila Nova acaba sendo na frente, a gente percebeu alguns jogadores, por exemplo, o Eric, o Marlo, um pouco abaixo do que eles podem render novamente, já renderam durante a própria passagem deles para o Botafogo, só para citar dois, acho que foi um contexto geral. Isso foi muito por causa desse golpe, do gol para o Luceia, de uma noite feliz do time, como você explicaria esse rendimento mais baixo de jogadores de Santon importantes dentro desse time do Botafogo? A falta de tranquilidade ou a pressão, ela atrapalha qualquer ser humano, inclusive eu, norte das mexidas, pensar bem, analisar o que está mais inteiro, o desgaste físico e emocional, ainda bem que o time está bem preparado fisicamente, que tem, por meio dos 90, com uma intensidade muito boa, mas ali, eu não vou citar, ou isso aqui, no geral, o primeiro tempo, se você analisar, nós tentamos, não criamos, foi pouca chance de gol, vamos colocar o Rafael, não tirei por quê? Ele não teve chance para dar nenhuma jogada, nós jogamos com dois meias, então, só que, quando você toma o gol no começo do jogo e a proposta muda, que é, o time do Vila foi lá para trás, ou marcando fora, nós com o passe que nós tínhamos, trocando a bola rápida para furar uma linha, estava tendo dificuldade, aí tem que ter a jogada individual, uma jogada aguda, que no primeiro tempo não aconteceu. Então, no geral, eu acho que todos nós, hoje, não foi aquele bota-roupa que começou bem, contra o Santos, que foi contra o Vitória, começamos bem, saindo para trás também, mas começamos o jogo melhor, agora, você toma o gol, com 50 segundos aí fica mais difícil. Bom, Roberto, e você dando oportunidade novamente, é um jogador da base, o Dodô entrou aí no decorrer do segundo tempo, queria que você falasse desse atleta, e o que que o Júlio César, contratado junto a Chapecoense, que estava na Ponte Preta, pode agregar nesse time do Botafogo? É, o Dodô, nós estamos preparando ele faz muito tempo já, nos treinos no dia a dia, tem feito gol, é rápido, tem qualidade, agora, eu não posso também jogar o peso da maneira que a gente joga num garoto nesse momento, só que hoje, eu tive que fazer a terceira mudança, e perdendo o jogo, tu quer pedir um pouco mais. Pensei, tava feito no ilha, no meio-campo, né, uma opção de chegada por dentro, mas, como eu já estava com o Enan e o Rafael, às vezes, uma jogada aguda no cruzamento, você tem dois centramantes, pra tentar, pelo menos, empate. É, o Dodô entrou, teve uma bola, chutou, tendo a felicidade de concluir, mas é um garoto que ainda estava no Paraná, e ainda, é, entrou e, com satisfeito com o seu rendimento, e, da maneira que atuamos, com certeza, que nós vamos ter um time mais rápido dos lados, até porque o Júlio César tem essas características, o Júlio César foi o melhor jogador em Caxias, ia pra ele no Inter e foi parar lá no S comigo, e, em dois jogos, fez três gols, e a Chapalhães veio dos gols. Ele fez o maior campeonato pelo Atlético do Oriente, subiu o Atlético acertado, esteve bem na Ponte Preta, mas, veio, né, agora, para o Botafogo, e vocês podem ter certeza que ele vai ajudar muito a nossa equipe. Roberto, queria que você falasse sobre dois lances específicos, o pênalti, pra você, você achou que foi pênalti mesmo, e um lance final ali, que quase o Botafogo conseguiu empatar, em dois extremos ali, o que você achou dos dois lances? Eu coloco assim, eu não gosto de mencionar o arbitragem, mas, a gente amarrou muito o jogo, o jogo parou demais, não nós pensávamos, dava pressionada, os caras caíram, eles jogavam, então, passou, mas o pênalti, realmente, na minha opinião, pelo início do jogo, não é pênalti, desculpa, até favor não podia ter dado, porque, em um minuto, a bola bateu na mão, a bola não era juntada em gol, eu não tirei a bola dentro do gol, então, eu preciso analisar melhor, mas, no momento, eu estou com a maioria da imprensa trazendo que não foi gol, então, foi o que me passou, já, o nosso assessor, que, a imprensa local nossa, tem que falar direto que o Bênalti não existiu, então, eu estou com vocês, agora, o lance, o último final, a bola, foi o Enam, ele errou o chute, ele pegou, desbateu de primeira, muito forte, se ele só coloca, talvez, vai ver o gol que dava um empate na nossa, que era mais importante, que uma derrota. Cavalo, boa noite. Cavalo, o Botafogo, contra o América, contra o São Bento, foi um time que não propôs o jogo, e sim, saiu nos contra-ataques. Já hoje, contra o Rio de Janeiro, quando o Botafogo precisou propor o jogo, enfrentou muita dificuldade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se realmente existe essa dificuldade no Botafogo em propor o jogo, e se realmente o time joga melhor fora de casa, quando abre os contra-ataques. Nós jogamos com o seu exame, mas em relação com o São Bento, jogamos com a mesma postura tática, é que hoje nós enfrentamos uma equipe que veio, não é uma palavra de desespero, mas ela veio bem mobilizada, e teve, vamos dizer assim, a felicidade de sair na frente muito rápido. Isso pesa para nós, que temos que propor o jogo, até porque uma forte marcação do Vila Nova, a 12, chegou bastante. Nós não tínhamos uma jogada individual, porque o Nato e o Murilo, que eram para fazer essa situação de jogo, foram bem marcados, eles não fizeram, não queriam, mas foram sim bem marcados pelo Vila Nova, então a gente vê que quando você sai atrás, você tem que procurar o jogo, dar uma sequência de passe, um erro, aí meio emocional, eu vou tentar uma jogada, contar 0x0, contar 0x0, se eu errar um passe, eu posso dar um contra-ataque, então ficamos dispostos também para marcar um contra-ataque no Vila, mas analisando os 90 minutos, qual a chance de ter o Vila Nova, qual defesa fez o Darlene, qual pressão que tivemos, nada, é que o jogo ficou equilibrado, com o Vila Nova marcando forte, e nós, quando dava um drible, tinha outro marcando, então eu vejo que o Vila Nova foi muito bem disposto na marcação, pela preparação que teve para este jogo aqui dentro de casa. Bom, Cavalo, quando o Botafogo sai vitorioso, e você, obviamente, sai muito mais vitorioso do que o derrotado, a gente sempre fala do que isso pode representar para a frente, as vitórias, consecutivas e tudo mais. Agora o Botafogo sai derrotado, o que isso pode representar para você em termos de oportunidade, poder mexer em uma ou duas peças, porque a gente sabe que quando está ganhando, até por questão de coerência e respeito ao grupo que está conquistando o objetivo, até para o treinador, fica difícil de tentar mudar alguma coisa. Mas agora, com a derrota, talvez te dê essa tranquilidade, é mais ou menos por aí? Em termos de tranquilidade, a gente tem, né? Agora, o que eu vou até dizer? Eu coloquei para o nosso grupo da semana, que ninguém ganha um campeonato, talvez, hoje em dia, e uma hora vai perder. O que eu passei para dizer? Quando vocês perderam uma partida, tem que vender muito caro. Eu digo que essa derrota e os jogadores foram muito valentes, principalmente no segundo tempo. Então, aconteceu. Agora, em termos de uma derrota, vai ter outras na série do Brasileiro. É lógico que quem quer, você colocou bem, quando a gente ganha, o ânimo é diferente, a tranquilidade, você trabalhar na semana é melhor. O jogador também fica mais com o pé na semana. Agora, aqueles que estão no plantel, quando você tem uma derrota, eles sabem que a qualquer momento pode ser chamado para começar o jogo. Isso faz parte, isso é critério para o treinador e para o clube. Então, com certeza, alguns jogadores que estiverem mais desgastados na semana, a gente vai analisar, inclusive, agora, o possível treinamento do Júlio César, o jogador conhece bem. A gente pode ter uma opção a mais, ou começar jogando, ou ficar no banco. Então, a gente vai analisar na semana. Mas, realmente, quando você perde o jogo, você se obriga a dar mais oportunidades. Quando se ganha, não se mexe, como você menos colocou. Agora, às vezes, tem que mexer também, mesmo. Mas, a gente valoriza o atleta, a gente tem critério para o atleta se sentir cada vez mais confiante. Mas, eu coloco para vocês. Tomado que a gente tenha uma sequência de novo de vitória, mas, com certeza, ninguém é empatido no campeonato. Uma hora vai perder. Infelizmente, perdemos hoje. Mas, eu fico, assim, tranquilo, não contente quando o pé não acontece, porque a torcida, em momento algum, questionou, vai ou. Pelo contrário, foi empurrando o nosso time até o final e viu que tinha condições, mas, não aconteceu. Então, não faltou empenho dos jogadores, não faltou dedicação. Faltou, foi, quer dizer, uma vinda dação menor no múltiplo lance ou não tomar o gol no início da partida e nos foi junto à frente. Cabal, você falou sobre o Júlio César, né? O jogador que a gente sabe, você tem um carinho especial. Você até conversou com ele para tentar trazer para cá. Já fez o Mauristão, mas agora acabou dando certo a vinda dele. Você considera o Júlio, talvez, um atacante nível acima dos que você tem atualmente aqui? Ele tem, talvez, aquela mesma característica que tem o Saraiva, que vai para o Manamano. Uma situação que você disse que só o Saraiva tem atualmente no elenco. De que maneira você qualificaria o Júlio César? Ele é realmente um jogador diferenciado para esse ataque? Não, o Saraiva teve um drible num ano, num ano, ele é diferenciado. Assim, o Dodô, o Erick tem isso, o Bruno tem também. Ele tem essa jogada, só que o Saraiva é mais agudo, mais rápido no lado esquerdo. O Júlio César, o que é o diferencial dele hoje? É a bagagem, ele começou bem, foi o melhor jogador no Caxias. Teve comigo no Oeste, dois jogos, fez três gols. Foi para a Chapecoense, Série A brasileiro. Não foi bem aproveitado, mas foi para o Atlético do Inglaterra. Fez um baita campeonato, um dos melhores. Acabou indo para a Ponte Preta. Hoje está contando para nós, então ele tem sim um diferencial que é o conhecimento do campeonato da Série B brasileiro. Um jogador muito rápido, sabe finalizar e ele é igual aos nossos. Para a Vale dizer que é um jogador que vai vir com aquela humildade que nós conhecemos e com certeza ele gostando do futebol que eu conheço dele vai ajudar muito. Então falando do Saraiva, você já conversou com o departamento médico, com o Cavalo, referente a quando que ele já pode voltar a trabalhar com você e falar sobre o Nailor também, que está contundido. O Nailor vai levar mais tempo, o Bolsonaro já está treinando. Segunda-feira começa a treinar normal com a nossa equipe. Bom, só para descontrair, você foi da garganta com uma camisa azul ano passado. Aí você veio de camisa cinza. Vai voltar a vestir azul agora, o Cavalo? É complicado, né? Mas... Com relação a quem está certo, não pode mexer, né? Mas eu até fiquei muito... Eu não gosto de usar camisa da cor dos clubes assim porque eu tenho corbolete. E eu já expliquei o porquê vocês e vocês também fazem parte do meu critério. O que acontece? Começou o jogo, já veio dentro de casa pela primeira vez na minha vida que eu sou forçado a tirar a camisa porque eu estou atrapalhando o jogo. Não existe, não tem como. Estou dentro de casa, o Bandeiro está no outro lado. Mas o árbitro fez com que eu trocasse a camisa. Troquei a vermelha pela branca. E aí foi até melhor, porque a branca do nosso time, a vermelha era do Vila Nova. Mas mesmo assim, não deu certo. Um intervalo eu tive aqui nessa cinza, porque ele falou que ia me dar cartão valendo se eu não trocasse a camisa que estava atrapalhando o seu trabalho. Infelizmente, mesmo trocando três camisas, perdemos o jogo. Agora azul vai começar a ser analisado de novo. Cavalo, para encerrar a minha parte... Você já disse como eu estava ali atrás. Você sentiu o árbitro, talvez, um atencionado, um pouco perdido? A atuação dele, você achou talvez estranha? Como é que você avalia a atuação do árbitro? Não, aqui estou bem, trabalhando mal. O que é o erro do árbitro? Quando um time está ganhando a batalha, que foi pela nova árbitro, se jogou muito, acho que ele parou muito, jogou na dor. Quando nós começávamos a pressionar um pouquinho, aí veio uma ladragem. O Jussani, o Rafael Boleiro, para cair, se jogaram no Kiss Free, a gente fica... Se eu olhar ali na minha área, eu fico nervoso, já bravo por isso, imagina o jogador lá dentro. O árbitro chegou para ele e o quarto árbitro falou, você não pode se dirigir ao árbitro. O árbitro foi do lado, eu sou o capitão da equipe, você não pode falar nada se eu tenho que jogar. Quer dizer, ele já faz uma pressão psicológica no atleta, não deve ser assim. Então eu espero até que melhore essa situação. Eu falei para o árbitro, vocês têm que melhorar isso aí, o cai-cai, porque o cara cai e sai de marca, entra em uma velocidade maior do estado. Então é isso aí o detalhe. Mas o juiz não habitou lá. Só não me esquece o detalhe que eu achei que ele teve uma nota mágica.